TEMOS DE DEFENDER TEMOS DE DEFENDER TEMOS DE DEFENDER Isto pode correr muito ou é muito mal This can go good and this can go bad And this can go good but also can go bad And this can go goooood Or go bad can go goooood Nunca fui de coupera na vida Nunca, atenção, nunca Já fui mas tipo Vou deixar um drone no bomb site B E o outro vai contigo Ah, tweets tweets Matei-se em casa Matei-se em casa Matei Pronto, se feliz Vai por onde quiseres e pronto E viva Ok Já ai Não Não Por acaso eu me peço Plants que eu quero correr Bro He drag Podes demais Neste tempo já estava perdido Esquece Não vale a pena Bro, bro, bro Tu és o gajo que vai surtir tudo e não aproveitas Bro, bro Vai-te embora, vai-te embora Vai-te embora Não, não Isto não é seguro Tens que dar a volta O primeiro 2 Put, 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 put Não, ele vai fugir isto tanto Não Please, please my G Bro Ai meu Deus Pelo menos de me ter uma cena Pelo menos de me ter uma cena Sim, isso é eu Você provavelmente está perguntando como eu acabo nessa situação Ah, ah, no corredor No corredor, no corredor No corredor, ok Com caraca, massacre Tem que ir mesmo Yeah Onde é que foi, Diogo? Acho que foi a do túnel Eu acho que foi Ok, ok, não foi nada Ele foi ao... Ele foi ao leste na porta Ok Ok, ok Tá a vida comigo? Agora... Só mantém Let's go Não 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 Olha, exatamente igual Esta é a melhor estratégia Datas e circunstâncias Mano, tantas pupocas I swear I swear Sometimes I don't even know Um gajo no túnel, acho eu Oh, não Oh, não Oh, Nam Fica a banda, calma Tens câmaras? Tem um do Anoce que morreu, mas isso não faço ideia Cámaras dentro do outro bomb site? Não Morre Let's f***ing go Ela estava só levantar portanto É assim que joga meus meninos! É assim, tu carregaste para a gente, mas pronto Agora isso é o que eu chamo muito épico Let's-a-go O que é isso? Ei! F***ing Puta de tiro filho Let's go Eu vou matar a mira por baixo, ela nem se vai a perceber Rápido 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 Tô da garra Not a big surprise Tchau F***e da mãe Tô da da Mã- F***e da mãe Eu estive fazendo suporte Yeah, de facto Quase mataram um a querer pedir Está aqui a caveiro Viste isto? Não, não vi, eu estava no menu O que está? Está! Está lá em cima Está ali Muito bem Muito bem Wtf 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 Secure o contenedor de biohazard Em propósito Mas não sei o que é E aqui também Ok, matei know De acordo com isso Mas, sei lá Eu estava indo a garagem Deixi-a Deixei mo�� preferably Ele está vivendo Ai eu vou aqui mano, Sam Fisher style Quer dizer que acabou de passar por mim? Pois pronto Bro ele não sabe, ele não sabe, ele é cego Provo, poro, poro OI! Corre! Onde é que é? Não! Não, tu é que vais ver minha kill Não, tu é que vais ver minha kill Isso não é nada Tu achas que isso é bom? Não, não, não Espera só até o vídeo sair Pistolinha já Oh, vou entrar por aqui, espera ai What the fuck, ping What the... O que é que... O que é que eu... O que é que... What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Transcrição e Legendas Pedro Negri